Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, vamos lá pra mais um vídeo, gente. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho. Ó, o cachorro babou toda a minha mão. Hein, Pedroca? Gente, a casa está uma bagunça, mas vamos arrumá-la junto com vocês. Vocês estão vendo esse vídeo hoje, dia 30, que eu completo 29 aninhos. Mas desde já quero agradecer todas as mensagens, principalmente a torcida que vocês têm pela gente, que é algo inexplicável, que nem a Tramontina mandou presente. Sempre que a gente ganha presente, faz alguma publi, vocês estão torcendo e a gente colhe aquilo que a gente planta. Então eu tenho certeza, gente, que vocês são abençoados por conta dessa energia positiva de vocês. Muitíssimo obrigado, não tenho nem palavras pra agradecer. Então, gente, eu já preparei aqui algumas coisas. Ó, preciso colocar ração pros passarinhos. Aqui tá uma zona, porque a gente fez mercado. Eu queria ter começado a filmar ontem, ó, caixas aqui. Por quê? Porque a gente no mercado não pega sacolinha, a gente pega caixa. Eu preciso limpar esses trilhos. Então o que eu vou fazer com essas caixas? Ó, tacar tudo lá embaixo. Ó, porque aí eu só coloco ali no porão. Eu sempre tô usando caixa, porque eu sou de doar muita planta, né? Então vem gente aqui em casa, sai de caixa. Ó, taquei tudo lá embaixo. Depois só passar ali pela porta. As RD tão tudo bonitinho ali. Olha, o dia tá lindo, gente. Mas amanhã, que é o dia que eu vou fazer o almoço aqui em casa. Ai, tá com uma previsão de dia frio, nublado, meu povo. Mas tudo bem, né? O que importa é a gente comemorar. Então eu vou passar essas caixas lá pra dentro. Aqui tá uma bagunça as orquídeas que minha mãe me deu. Tão aqui bonitinhas. Eu preciso levar... Olha, olha a bagunça que tá isso aqui. Eu vou levar esse açafrão pra eu plantar, porque eu já colhi bastante. Então eu vou deixar aqui pra eu descer também. Eu não fiz nada ainda hoje. Falei, vou fazer tudo junto com vocês. Então se esse vídeo virar um filme, não se importa. Gente, eu pedi pra ela, falei assim. Primeiro amor, que é o nome dela, né? Falei, primeiro amor, fica florida até meu aniversário, vai? Ela não tem perfume. Mas eu falei, ai, fica florida pra você me alegrar, gente. E ela ficou. Eu converso com elas. Olha que coisa mais linda. Eu sou apaixonado por essa flor. Essa aqui também cor de fogo. É perfumada. Ai, que cheiro maravilhoso. Pedi pra ela também ficar florida. Essa aqui não quis florescer, mas eu falei, tudo bem, né? Tudo tem seu tempo. Essa outra também tá com botão. Então assim, eu só queria que essa ficasse florida, gente. Aqui tá uma zona, eu preciso limpar. Ele tá me esperando, porque quando ele fica agitado, ele derruba toda a água. E a gente pôs aquele pano ali, que já virou e já ficou encardido. Né? Coisa linda. Coisa mais linda do pai. Ai, socorro. Socorro. Gente, então essa aqui é aquela pêssego, ó. Que eu falei que tava dando flor. Olha o tanto. Aqui, 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 aqui. Aste. Ela vai ser mamãe, ó. Quer ver? Olha lá. Ela vai ser mamãe. Aqui tem essa aqui. E essa belezura eu trouxe aqui pra cima. Porque olha o tamanho dessa flor. Ela é gigante. Então eu falei, vamos alegrar nossa varanda. Tem essa aqui também. Então assim, aqui eu passei adubo, ó. Então olha a sujeira que ficou. Vida real, gente. Eu vou limpar tudo com vocês hoje. Eu acabei não mostrando o tanto de açafrão que a gente colheu. Olha, não reparem mesmo. O Gabriel tá lavando roupa. Coitado. O Gabriel já limpou a casa inteira. Eu colhi bastante açafrão, ó. Só que eu quero lavar de novo com uma escovinha. Cozinhei leite condensado ontem. Porque eu vou fazer bolo. Vou fazer um bolinho pra gente, né? Porque é meu aniversário. E dois dias antes é o da minha irmã Rebeca. Ela tá vindo pra cá hoje também. Aqui a tábua. Deixei de enfeite. Mas a gente vai usar pra servir petisco. Tem mais orquídea florida. Essas plantinhas eu já reguei tudo ontem. Porque tem algumas frutas que eu quero picar. Enfim, gente. Vamos descer? Dá um bom dia aí, Maria. Dá um bom dia, minha filha. Vai vir um monte de gente pra cá. Essa cachorra ama receber pessoas. Né, princesa? Esse também. Ele vai... Ai, meu Deus. Olha, outra que eu pedi também. Essa aqui. Eu falei pra ela. Fique florida. Fique florida pra mim. Pra se alegrar a minha vida. Olha que coisa mais linda. Essa aqui, gente. É a LM07. Tá abrindo outra flor aqui. Temos mais botões vindo aqui. E esse aqui parece que não vai vingar. Ó, tem um ali embaixo. Parece que não vai vingar. Ela é linda, maravilhosa, né, gente? Então, deixei ela aqui pra ela alegrar também nossa vida. Essa outra. Tem uma lá embaixo que se ela floresceu, eu vou trazer pra cá. Que eu gosto das floridas perto de mim. Aí eu inverto com essa. O rabo de macaco tá crescendo também. Aí aqui o gá. Nossa senhora. O gá pegou a casa ontem. Porque eu peguei lá embaixo, né? Então assim, falei. Já vou cuidar das plantas que eu preciso cuidar. O orquidário precisava varrer. Então ontem eu fiz isso. Sem estar filmando. Ontem eu não consegui filmar. O Gabriel pegou os quartos. Porque vai vir gente pra cá dormir. Então o Gabriel já lavou os banheiros, os quartos. Hoje ele vai pegar o andar de baixo aqui direito. Porque ele priorizou ontem os banheiros. Nem sei o que ele tá fazendo, gente. Só sei que eu cuido do quintal. Ele tá cuidando de dentro. Só que a cozinha e aqui eu que vou limpar. E a varanda também eu preciso lavar. Então eu vou começar pelo galinheiro. Porque o galinheiro, sempre que vem visita, o pessoal entra lá. Eu ia limpar ontem, mas eu falei. Ai não, porque se eu limpo um dia, no outro já tá sujo de novo. Então eu vou tentar, eu vou descer e já volto a filmar. Porque eu vou pegar o tripé também. Pronto, gente. Trouxe a ração do passarinho. Eu tinha colocado ração própria pra canarinho da terra. Mas aqui tem bastante pássaro preto, sabiá também. Nossa, ultimamente tem aparecido sabiá do campo. Tem aparecido cambacica. Que é um amarelinho que toma água do beija-flor. Beija-flor tem de monte. Então eu trouxe essa. Aqui é o açafrão, né? Eu mostrei pra vocês. Então eu peguei um pouquinho aqui pra plantar de novo. Três mudinhas. Mas eu vou começar regando esse orquidário. Olha, a Havanda já perdendo a floração. Era essa, ó. Se essa tivesse florida, eu ia subir ela. Mas quem sabe eu suba também. Vai que ela abre esse fim de semana. Só tem uma florzinha já que não vai... Ó, essa aqui não ia vingar. Então eu vou começar regando aqui. E aí vou subindo, gente. Vamos lá comigo. Ó, varri tudo aqui ontem. Que tava precisando. Deixa eu colocar o tripé. Pronto, ó. Vamos começar regando todas essas belezuras. Tem umas outras que estão com botão também, que eu tô... Tô bem de olho. Eu vou regar agora cedo, gente. Porque no final do dia, minha irmã mais nova tá vindo pra cá. Então ela vem de ônibus e eu vou buscá-la lá na rodoviária. Então assim, eu tenho... Sabe o que eu tenho mais pra fazer hoje? Feijoada. Que eu vou fazer uma feijoada. Eu tenho bolo pra fazer hoje. Eu já quero deixar as frutinhas picadas. Porque eu vou fazer umas caipirinhas. Aquela de saquê, sabe? Então eu comprei saquê. Aí eu vou fazer. Eu vou... Eu preciso deixar... Eu vou deixar o bolo... Eu quero fazer tudo hoje. Tenho vinagrete. Aí só amanhã eu vou fazer o arroz. Porque na verdade amanhã que vai ser o almoço aqui em casa. Só que minha irmã vem hoje já com o namorado. Então eu vou buscá-los lá na rodoviária. E é longe daqui a 40 minutinhos. Por isso que eu já vou adiantar, deixar tudo pronto. Casa limpa. Porque eles vão chegar tarde e eu durmo cedo, né gente? Então eu já tô vendo que eu vou ficar um zumbi. Se bem que hoje eu dormi bem, graças a Deus. Normalmente eu acordo 5 e meia da manhã. Tá escuro ainda. Minha mãe falou pra mim. Falou, o que que tá acontecendo com você que você acorda? Gente, ó. Eu acordo e vou. Ó, eu gosto de molhar bem aqui. Ó. Ih, meu Deus do céu. Reguei a ração. Eita, laia. Amo essas orquídeas, gente. Amo demais. Porque elas são maravilhosas. Quando a gente cuida, elas respondem super bem. Mas a gente precisa molhar. Não dá pra bobear na rega. Principalmente essas do toquinho, né? Ó, o chifre já não sei se tá gostando de ficar ali não. Tô achando que eu vou passar ali pra um vaso. Peraí que eu vou me enfiar aqui, pra que... Ó, essa bonitinha. Podia florir logo, né? Pra eu levar lá pra cima. Então assim, gente. Tem que ser cuidado diário. Depois eu vou olhar as rosas do deserto que eu já reguei ontem. As outras plantinhas já cuidei também. Aí as da varanda, quando eu for lavar lá, daí eu já molho também. Então vou terminar de molhar aqui todas. E aí eu vou colocar ração pros passarinhos e cuidar do galinheiro. Deixa eu pausar o vídeo. Porque hoje vai ser um filmão, hein, gente. Já vou molhar minhas ervinhas ali também. Aquele tanto de muda de couve. Essa rudinha eu molho com muito cuidado pra encharcar ela. E aí aqui, gente, olha como tá tudo maravilhoso. Eu adoro o vasinho de barro, acho lindo demais. Porque eles ainda mantêm mais água do que os cachepôs, ó. Os cachepôs, todos os dias eu molho. Ó, molho bastante. Conforme eles... Eu molho, volto, sabe? Pra deixar bem úmido isso aqui. Aí já vai ficando mais fresquinho, ó. As orquídeas do toquinho. Então... Ah, a columeia dobrada eu trouxe pra cá. Olha que coisa mais linda. Aí o que eu quero fazer aqui, gente? Eu quero pegar aquele primeiro canteiro. O machixe... O machixe eu deixei passar, né? Vocês estão me falando aí. Eu leio os comentários, gente. Só que eu leio no fim do dia já morto de cansado. Aqui eu pensei em colocar suculentas. Deixar aqui bem colorido de suculenta. Mas é em vasinho, sabe? E aí lá no último eu faço a horta. Nesses dois últimos, de repente, eu faço a horta. Esses dois com suculentinhas. Porque aqui o sombrite é bem fraco. Eu já tô até estrupiado o bichinho. Esse último, gente... Aí eu vou tacando planta. Faço ali a compostagem que eu... Tá vendo ali tampadinha a compostagem? Enfim, vamos ver. Mas hoje eu não vou fazer isso não. Fica pra semana que vem. As orquídeas todas regadas. Olha, gente. Isso aqui ajuda... Ah, eu fiz uma pesquisa. Até quero fazer um rio sobre isso. Mas eu não sei se... Tem coisa que eu tenho ideia. E eu não sei se vai vingar, sabe? Eu não sei se as pessoas vão ter interesse. Porque tem coisa que a gente acha super legal, né? Aí quando posta, não é relevante pro algoritmo. Então, tem dessas coisas. Deixa eu deixar essas mudinhas aqui na minha bagunça. Depois eu planto elas de açafrão. Não vão morrer, não. Porque assim, gente. Eu comecei com orquídea, rosa do deserto. Eu gosto muito de planta, né? Isso, gente, há anos. O canal tem três anos. Mas não foi por conta do canal que eu comecei a gostar de planta. Olha, isso já veio de antes. As galinhas estão até me desconcentrando. Elas estão causando porque elas não podem me ver aqui. E aí eu comecei... Eu fiz uma pesquisa sobre coleção. Porque a gente sempre quer ter mais, né? E colecionar faz bem. Quando é... Quando é uma coisa assim, controlada, né? Então depois quem tiver curiosidade, faz uma pesquisa sobre os benefícios de colecionar. Também tem a parte ruim. Ó, vou deixar a metade pra colocar no outro lá de baixo. Os benefícios de colecionar são inúmeros. A gente desenvolve a responsabilidade, organização, socialização. Tem muitos benefícios. Mas pode se tornar toque, transtorno obsessivo compulsivo. Quando... Olha lá, os passarinhos estão tudo ali. Quando é demais, né, gente? Então eu já não sei em quem que eu me enquadro. Se é no salutar ou se é no transtorno psicológico. Porque... Ah, é bom demais. Ó, aqui ainda tem ração, mas eu vou pôr mais. Porque aí esse fim de semana eu não me preocupo com eles, né? Aqui tá lotando de sabiá do campo. Aí é uma abrigaiada danada. Mas eles amam essa ração. Então, ó, tem até amendoim, parece. Sei lá o que tem aqui. Tem um cantinho, ó. Tá vendo que eu já limpei ontem, ó. Não consegui filmar. Dei uma organizada nas plantas. Aqui desse lado já deixei as sementinhas. Ai, mas eu acho que molhou. Deixa eu arrumar aqui. Tem essas sementinhas que eu já preciso molhar hoje de novo. Mas as rosas do deserto não. Então vamos lá cuidar do galinheiro. Porque se eu começar aqui, eu não saio daqui hoje. Organizei a bancada. Até virei a cadeira assim. Pra eu falar pra mim mesmo. Chega. Não cuide mais de planta. Deixei aqui a lenha na fogueira. Pra gente fazer uma fogueirinha hoje. Então eu... Hoje não. Amanhã. A zaleia aqui que eu plantei no chão. Como ela amou. Olha que coisa linda. Imagina se aqui virar um arbusto, gente. Ela é linda demais. Né, viu mãe? Viu mãe? Ontem comeu muito milho. Tá com papo cheio. Então agora só vou limpar. Não vou nem me preocupar em dar ração pra elas. Que bagunça. A neivinha. Então eu vou dar uma acelerada aqui, gente. Vou limpar esse galinheiro. Deixar bonitinho. Vou lavar ele. Aí, depois que eu terminar aqui, eu dou uma conferida nas outras plantas. Ver se tá tudo certo. Aí eu subo pra começar a fazer a feijoada. Porque o bolo eu vou deixar pra fazer no final do dia. Feijoada eu quero deixar pronta hoje. Tem bastante coisa que eu quero colocar. Então eu comprei costelinha. Que eu quero cozinhar na pressão. Aí depois eu vou... Enfim, vou fazendo as coisas aqui. Eu não sei, gente, se eu vou filmar o pessoal aqui. Por quê? Eu chamei um monte de amigos. Eu já tinha falado pra vocês. Então hoje vem minha irmã com namorado. Mas amanhã os nossos amigos chegam. Então, eu não sou muito de filmar. Eu prefiro aproveitar a ficar filmando. Então por isso que eu falei. Pra ter vídeo, eu vou mostrar os trâmites. Os preparativos. Gente, eu não sei se o áudio tá muito alto. Porque eu pus o microfone muito perto, né? Vou tentar não gritar. Daí vocês viram, né? Tirei o excesso de esterco. Porque aí eu vou levar lá pra horta. Troquei a paia e a vassoura. Porque aí essa aqui... Ó, elas fazem a maior bagunça com a ração. Então, com essa outra vassoura, né? Pra tentar manter um pouquinho da higiene. Eu tiro esse excesso de ração que tá aqui. Ó, essa água eu já vou começar a jogar aqui. Porque eu vou... Eu vou lavar também. Olha, senhor amado. Né, viu mãe? A viu mãe que faz isso, gente. Tadinha. Ela tenta comer, não consegue. Então ela sobe em cima e fica assim com o pezinho. Vamos jogar essa ração toda ali fora. Que aí elas vão comendo, sabe? Ó, não dá pra desperdiçar. É muita. Mas papai tem que trabalhar bastante, né? Pra bancar vocês. E outra coisa que eu precisei foi comprar ovo. Porque elas estão fracas. Igual as angolinhas. Fraca, fraca. Vou mostrar pra vocês, ó. O tanto de ração que se deixar vira pó. Ó. Olha isso aqui. Tudo ração com cálcio. Pra galinha poedeira. Não, não dá pra desperdiçar não, gente. Os passarinhos também vêm comer. Olha aqui. Jesus amado. Isso que eu ponho um pouquinho, viu? Mas elas vão pulando. Não sei o que a Vilma faz. Vai pulando, vai tirando tudo. Olha lá. E aqui esse galinheiro, gente, é diário, tá? Todos os dias. Tipo assim, pra chegar nessa situação que chegou. Aí eu fiquei assim, uns três dias sem limpar, né? Porque eu sei que vai vir gente pra cá. Falei, não. Vou esperar pra limpar um dia antes. Mas todos os dias tem que dar uma varrida. Jogar uma água lá fora. Que é muito grande aqui. E isso que ainda tem área de grama. Que já me ajuda muito. Porque se não tivesse, ia ser pior. Ó, enquanto eu limpo, a Vilma tá ali tentando passar. Ó lá, o tanto de ração que elas iam desperdiçar. O chão tá daquele jeito. Então eu vou lavar tudo. Tirei o excesso de esterco. Mas esse ouro... Olha isso. E ainda coloquei ração ali pra Vilma conseguir comer. Que é o... A Aline fez esse comedouro. Eu falei, vou plantar orquídea nele. Mas eu falei, não. Deixa as pipi. Ó lá, tudo sujo. Pedro tá preso por quê? Senão ele vai ficar aqui correndo igual um doido. E vai ficar com displasia, né? Vai ficar com dor. Ó lá, é muita, muita área de cimento pra gente limpar. Passei a mangueira pra lá, porque essa mangueira fica no meio. Aí complica mais ainda. Ai gente, mas ó, só de fazer lavanda é melhor, porque a gente não usa máscara, né? Porque a máscara já dá mais calor do que a gente já sente. Só que tudo, gente, eu tiro o excesso e aí esse chorume vai pra grama. Então essa grama é adubada até demais. Quando fica muito tempo sem chover, aí ela até queima, porque é excesso de nitrogênio, né? É muito esterquinho, né Vilma? Muito esterquinho, gente. Aqui eu amarro essa porta, que às vezes venta e elas ficam pra fora. Então eu amarro. Muita gente aí fala que eu preciso comprar aquela lavadora de pressão, né gente? Eu preciso mesmo. Ah, mas é tanta coisa que a gente precisa comprar, gente. Ontem a gente saiu porque tem um chuveiro que tá com a borracha queimada. A gente saiu pra comprar 300 reais um chuveiro, porque o nosso não é elétrico, né? É aquecimento solar. Então é aquele chuveiro, pra quem tem água a gás também, sabe? Aquecimento a gás. Então tá 300 reais, não compramos. Aí meu fone de ouvido quebrou. Ah, eu falei, ah não. Meu fone de ouvido quebrou o lado direito, então não tava saindo som. Eu falei, ah, não vou comprar outro não, gente. Porque eu edito vídeo de fone e se ficar só de um lado tocando, me dá labrintite. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrumar. Eu abri, desmontei o fone de ouvido. Aí a Teca não me deu um ferro de solda. Eu vi que tinha um ferrinho solto, soldei ele numa parte lá, orando a Deus pra que funcionasse. E consegui, gente, consegui. Voltou a funcionar meu fone. Porque tem coisa que vai quebrando, a gente fala assim, ah não, vou comprar outro, né? Mas é só ter a audácia de falar, aí eu vou arrumar. Então consegui, graças a Deus. Porque, gente, tudo que é de iPhone tá um absurdo de caro, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho até medo de quebrar meu telefone, precisar comprar outro iPhone, não dá não. O preço de um carro, tá tudo caro. O Gabriel ainda reclamou, porque eu comprei uma rosa deserto, gente, um enxerto, por R$22,00. Tava enorme. Ele achou caro, eu falei, R$22,00 é caro? Se fosse cavalo. Ok, mas o enxerto de R$22,00, eu falei, não, é caro. Então eu tenho noção também de preço. Mas eu acho, tipo, queijo ralado no mercado, um pacotinho, tava R$11,00. Aí outra gente comprou por R$6,00. Os passarinhos já tão quase me expulsando daqui. Agora eu fui arrumar a câmera aí de lugar, a Angola se assustou com a mangueira, voou alto. Já tá na hora de cortar a asa. Meu senhor, porque a Kelly vai vir pra cá. Se essa Angola voar pra cima dela, ela vai infartar. Porque ela morre de medo. Bom, gente, vou terminar aqui o galinheiro. Não vou ficar filmando tudo, não, porque ainda tem muita coisa que fazer nesse vídeo. Eu preciso fazer a feijoada, óbvio, né? Depois daqui eu vou ter que tomar um banho, porque é pó que solta. Eu prefiro até lavar assim com a mangueira. Ainda sobrou ração. Depois eu vou, assim que secar, eu dou mais uma varridinha. Mas eu prefiro fazer com a mangueira. Ainda tenho mais duas baias pra limpar. E toda essa parte aqui de fora, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó a sujeira aíada que vem tudo aqui pra fora, ó. Então eu vou lavar tudo e aí eu já volto com tudo limpinho. Pronto, gente, terminei aqui. Aí tem uma fila de passarinho me esperando. Nossa senhora, começaram a causar. Vou mostrar pra vocês que ficou limpinho até amanhã, né? Até amanhã cedo eu já dou uma outra varrida aqui. Ó lá, tudo limpinho. Mas enquanto eu tô limpando, primeiro que viu, mas não sai do meu pé. Ó, lavei a escada aqui. Tava precisando, o gato lá embaixo estendendo roupa. As pipi tudo aqui. Lavei todas as baias. O que foi, gente, que vocês estão gritando? Me conta, me conta, vai lá. São terríveis. Vocês são muito danadas, é? Ó lá. Tudo limpinho até amanhã. Vocês vão ver, amanhã eu vou ter que ir. Ajudiceia. É, judiceia. Canta, minha filha. Você tá fraca, é? Você tá fraca? Eu também. Quem tá fraca aqui sou eu. Ave Maria. Tchau, gente. Fiquem aí que eu tenho mais o que fazer. Fechar direito essa mangueira. A baia do meio ali eu tô deixando aberta por conta da neiva. Então deixa a neivinha ali se esconder dessas angolas que não gostam muito dela. Porque as angolas eu não vou soltar, gente. Eu tenho soltado. Eu tenho deixado elas pra fora o dia inteiro. Mas elas tão bagunçando muito minhas plantas. Então eu tô separando. Aí a neiva fica na do meio, tadinha. Tchau, menininhas. Deixei o Pedro preso, senão ele não deixa. Só vou regar a sementinha de rosa do deserto e ver se tá tudo certo. Que aí eu vou subir. Ah, não. Eu vou lavar varanda também. Preciso lavar varanda. Mas eu acho que antes eu vou me recompor e vou deixar algumas coisas na pressão. Já pré-adiantando o meu lado. Aí ele, ó. Ó, gente. Ele tem varal, tá? Ele tem varal. Ele que fez, né? Ele que fez. Os passarinhos já tão voltando lá pro galinheiro. Gente, essas aqui eu não vou molhar. Só deixa eu ver se tão... Ó, em cima tá seco, mas embaixo ainda tem umidade. Então eu dou uma olhadinha se tá tudo certo. Eu vou molhar essas sementinhas aqui. Estão se desenvolvendo tão lentamente, gente. Vou regar assim mesmo com esse pulverizador. Esse banheirinho, ontem eu joguei uma água. Deixei com a água sanitária ali o vaso. Mas hoje eu vou dar mais uma limpada nele. Porque se a gente ficar aqui embaixo durante a noite, né? Fazendo fogueira. Ele será utilizado provavelmente. Então, ó a técnica, gente. Eu aperto aqui, ó. Daí molha elas. Vamos regar essas meninas. E aí eu vou subir. Ó, o Gabriel vai subindo o tripé. Ó, gente. Ah, os gerantes também tão floridos. Ali em cima tem um monte de coisa pra carregar. Eu já vou subindo aqui, guardando essas caixas. Que eu tinha esquecido. Vocês viram? Eu joguei no começo do vídeo as caixas aqui embaixo, ó. Já tava me esquecendo. Então deixa eu guardá-las aqui dentro desse porão. Aqui até que tá organizado. Ó, isso aqui pra mim já é organizado. Pronto. Vamos embora. Replantei essa bridal ontem. Porque essa bridal tava secando muito rápido. Então passei por um vaso grande. Com bastante casca de arroz. Ai, gente. Obrigado, viu? Teve gente que me falou aí o ID dessa aqui. Alguns falaram que é a barba dobrada. Mas uma pessoa falou que é essa aí que tá na tela. E eu acho que é. Perfumadinha. Uma graça. Só que a flor desbota fácil. Nossa, é linda. Sem que perder a flor. Aí eu faço enxerto pra ter mais delas. Pronto. Vamos lá. Estou pronto para fazer comida e lavar a varanda ao mesmo tempo. Mas a noite eu falei pro gado. No final do dia eu vou cortar o cabelo. Fazer a barba. Quem vai cortar meu cabelo no caso é ele, né? Ele corta do lado e eu corto em cima. Porque ele não se sente seguro pra cortar em cima. Gente, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou deixar na pressão a costelinha. Então, eu coloquei azeite na pressão. Vou deixar na pressão a costelinha por meia hora, gente. Normalmente, eu costumo comprar costela de porco já defumada, sabe? Pra feijoada. Mas eu não achei no mercado que a gente foi. Então, comprei fresca. Tirei o couro. Piquei ela. E ontem mesmo, eu já deixei marinando, sabe? Eu coloquei limão, sal e pimenta do reino. Então, só isso. Vou deixar meia horinha. Se soltar muito osso, eu vou tirar o osso também. Porque eu não gosto de feijoada com muita coisa, sabe? Então, sabe o que eu vou colocar? Eu já deixei aqui, ó. O feijão de molho. Então, coloquei dois sacos de feijão. Gente, eu tô achando que é muito. Se for muito, aí eu faço como eu fiz a última vez. Congelo o feijão já cozido. Deixei a carne seca aqui, ó. De salgando. Desde ontem já. Então, coloquei... Aqui tem bastante carne seca. E aqui na geladeira, eu preciso ainda limpar essa geladeira. Mas tem o que eu vou usar. Linguiça calabresa, bacon, paio. Aí eu comprei couve que eu quero picar hoje. Também deixar picadinha pra fazer a couve. Tem vinagrete pra fazer também. Então, eu vou lavar a varanda. Depois que eu terminar, eu venho picar essas linguiças aqui, gente. Porque se eu deixar no fogo, é capaz de queimar. Então, a princípio, ó, o azeite já esquentou. Eu vou colocar a costelinha aqui. Vou dar uma fritada nela. Ó, gente, que a Teca mandou. Que coisa mais linda. Aí eu tirei os meus de silicone. E deixei tudo aqui, ó. Eu amei. Óbvio, né? Que já lavei, né, gente? Deixa eu fritar aqui bonitinho. E é isso. Deixa eu passar pra cá. Aí no final do dia, o que eu quero fazer? Eu quero limpar essa cozinha. Ontem a gente fez mercado. Eu ia limpar todas as gavetas e geladeira. Não deu tempo. Então, eu limpei essa prateleira. Eu tirei todas essas plantas. Deixei regando aqui. Eu reguei aqui. Então, eu preciso limpar o trilho. O batente da janela. Porque acabou, né? A gente rega, vai saindo terra. Vamos ver, gente. Vou estrear esta daqui. Não, vou estrear. É, esta daqui mesmo. Só vou deixar. Dar uma fritadinha aqui. Pra eu tampar. Eu gosto sempre de fritar bastante antes. Assim como eu vou fazer com a calabresa e com o bacon. E aí, assim que eu fechar. Assim que eu tampar. Vou lavar a varanda. Aí, depois que eu lavar a varanda. Eu vou aos poucos. Porque minha panela é pequena. Não adianta cozinhar um saco de feijão inteiro. Tem que cozinhar meio saco. Então, essa panela tem 5 litros. Eu cozinho meio saco de feijão. Reservo, já cozido. Cozinho mais meio saco. Então, eu tô achando que eu vou fazer um saco e meio. Porque dois sacos de feijão, gente, é muita coisa. Se bem que eu quero fazer a feijoada pro almoço. Eu queria fazer um almojanta, sabe? Que já vai ser almoço e janta ao mesmo tempo. A gente almoça lá por umas 4 horas da tarde. E aí, sobra pro domingo. Pra túnico, sempre é mais fácil, né? Fazer. Porque se não ficar na cozinha com muita gente, você não consegue conversar. Então, por isso que eu tô deixando tudo pronto hoje. Pra hoje, eu acabei de pedir marmita. Deixa eu até ver se ela me respondeu. A nossa vizinha. Que a gente pediu marmita ontem. Porque ontem a gente tava na correria também. Faxina em um dia, gente. Não dá tempo de fazer. Então, a gente começou ontem. E aí, eu pedi marmita ontem e hoje de novo. Porque por mais que eu esteja fazendo comida, não vai sair agora, né? E é uma delícia a comida caseira dela. Ela é nossa vizinha aqui. Inclusive, ela assiste o canal direto. Assim, quando eu tô na correria, eu peço. Aí, o cantinho e a horta eu já arrumei ontem. Hoje foi galinheiro e varanda. E cozinha. Porque depois, ainda que eu fizer a feijoada, eu vou deixar pronta. Vou fazer meu bolo, gente. Fazer o bolo de pão de mel. Porque eu ia fazer um de Kit Kat. Mas o Gabriel falou, não, faz o de pão de mel. Porque é diferente. É um sabor diferenciado. Então, nem vou passar receita pra vocês, né? Porque já fiz milhões de vezes esse bolo. Que é uma delícia. Uma vez, eu fiz pra Angela um bolo de olho de sogra. Gente, que delícia. Já fiz de abacaxi pra minha mãe. Nossa, eu tô olhando ali. Preciso limpar. Pegar meu espanadorzinho. E limpar essas luminárias também. Mas isso aí eu faço depois que tiver tudo pronto. Ó. Não vou nem esperar fritar tanto, gente. Porque senão, já são 11h40. Então, já vou fechar aqui. Pronto. Tampei. Vou deixar meia horinha aqui. E aí, depois eu faço feijão. Coragem. Bora lavar a varanda. Então, vamos. Mesmo esquema. Vou tirar minhas meninas floridas. Que eu vou lavar a janela. E as floridas, eu não quero molhar. Gente, só de pegar aquela catleia. O perfume já subiu. Vamos ver essa. Ai, que delícia. Nossa, mas essa aqui tem um cheiro mais suave, ó. Eu não sei se ainda vai intensificar. Depende do horário do dia também, né? Ah, mas é uma perfeição. A outra eu vou deixar. Daí o Gabriel comprou isso aqui, ó. Pra lavar os vidros. Eu vou estrear. Que aí eu acho que vai ficar mais fácil. Vou tirar a água dos cachorros. Eu acho que esse fim de semana eu vou deixar essa água deles pra lá. Porque se não, ainda não sei se vai rolar piscina. Tô achando que não. Mas se rolar piscina, piorou. Que aí o Pedro fica correndo igual um doido. Aí vem aqui, toma água, faz uma lama cera. Então a água deles vai pra lá, ó. Depois eu só tiro pra lavar. Essa aqui eu vou deixar. Porque essa aqui tá sem flor. Vou molhar as folhas. Então eu vou lá pegar a mangueira. Deixa eu só abrir esse plástico. Ave Maria, pra ser desastrada. Já só vou abrir esse plástico aqui. Pra lavar essa janela. Os trilhos. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Gente, vou te contar. Esfreguei, viu? Olha como esfreguei. Então vou deixar de molho aqui enquanto a gente almoça, gente. Porque já tá entardecendo. Tem muita coisa pra fazer ainda hoje. E com uma inveja. Minha inveja não é nem do Pedro. Porque o Pedro não para quieto. Eu vou lavando o vidro por fora e ele vai sujando por dentro. Olha como ele tá exausto. Tanto que pulou. Minha inveja é dessa aqui, ó. Vê. Vê se eu dou conta dessa cachorra. A gente trabalhando ela assim, ó. De pernas pro ar. Né, dona Maria? Ó, tudo sujo, gente. Eles sujam demais a casa. Eu também. Porque eu reguei minhas plantinhas, ó. Aí vai caindo. Ei, laia. Antes de almoçar, gente, deixa eu tirar essa costelinha então. Vou reservar aqui nessa panela. Ficou meia hora na pressão. Aí eu vou tentar tirar até os ossos, ó. Porque tem osso aqui já solto. Então por isso que eu gosto de fazer tudo separadinho. Na minha feijoada eu não uso língua. Essas coisas, sabe? Orelha, pé, nada disso. O máximo que eu uso assim. Ah, outra coisa. Pronto, eu tirei. Vou deixar reservada aqui a costelinha. E eu vou trocar. A pessoa fica rodando na cozinha. Eu vou trocar mais a última vez a água dessa carne seca. Já troquei bastantes vezes. Então a última vez aqui, pra dessalgar bem ela. Porque a última feijoada que eu fiz, ela ainda ficou um pouco salgada. Acho que nem precisava trocar, mas só por garantia. Então, eu preciso ir lá no pé de louro antes de almoçar. Só vou lavar. Deixa eu ver se tá muito quente. Só vou lavar essa panela. Porque aí eu vou deixar o feijão cozinhando com alho e louro. Mas o louro está lá no pé. E eu não busquei. Deixa eu lavar. Então deixa eu lavar essa panela. Eu gosto de fazer tudo separadinho. Mesmo porque, por exemplo, o bacon, a calabresa, se solta muita gordura, eu tiro essa gordura pra feijoada não ficar tão pesada. Deixa eu lavar aqui. E aí eu vou deixar o alho. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Já vou cozinhar com a carne seca, então. Essa primeira leva de feijão já vai com a carne seca. Vou picar ela bonitinho. Porque aí eu faço de pouquinho em pouquinho. Aí outra leva, eu coloco um pouquinho de calabresa. Mas aí eu vou fritando também separadinho. Eu não vou colocar cebola. Vou colocar somente alho. Alho trituradinho. Gabriel. O que é isso, gente? Meu Deus, é uma cama. O outro não parou também, viu, gente? E ainda ele teve a cara de pau. Porque assim, né? Eu fico filmando o que eu tô fazendo. É cama no meio, porque ele vai subir algumas camas. Eu gravo do telefone dele. A mãe dele mandou mensagem. Ele falou, não mãe, é que eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. O Henrique tá aqui embaixo. Como isso? Mas ele fala como se eu não estivesse fazendo nada. Eu falei, estou trabalhando. Aí ela, como que ela falou? O trabalho enobrece o homem. Enfim, gente. Eu vou lá embaixo. Antes de tudo, eu vou lá embaixo pegar o louro. Hoje tá até quase secando aqui. Eu precisava tirar essa água. Mas vamos lá. Vamos lá. O dia hoje tá lindo. Vocês podem ver. Meu Deus, que amanhã não vai estar assim, gente. Eu tô aqui andando devagar. Eu coloquei uns produtinhos no chão que escorregam. E eu tô descalço. Mas eu vou lá no pé de louro. Eu acho que eu queria trazer o pé de louro pra cá. Mas aqui não dá certo. Porque não é em toda estação do ano que bate sol ali. E o louro gosta do sol. Aqui no outono e inverno bate sol pleno. Então eu posso ter plantas de sol pleno lá. Mas aqui embaixo é o lugar que ele gostou. Então deixa ele aqui. Eu até inverti a posição de alguns vasos. Mas o lourinho tá aqui. Firme e forte. Foi atacado por besouro. Mas já tá voltando. Deixa eu filmar assim desse lado pra vocês verem. Vou tirar umas folhinhas aqui. Já pra fazer a feijoada. E já vou deixar lá em cima um pouco pra fazer o arroz amanhã. Peguei bastante já. Então vou colocar... Eu já coloquei, Jesus amado? Olha, é tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo. Que se conta, ninguém acredita. Vou colocar bastante alho já. Pra essa primeira leva de feijão. Então deixa o alho aqui refogando. E aí vou colocar a carne seca também. A carne seca eu vou cozinhar junto com o feijão. Não vou colocar sal a princípio. Porque eu não sei se te salvou bem. Só vou picar ela bonitinho aqui, ó. Vou colocar um fiozinho de azeite. Já vou deixar o louro aqui. Vou colocar umas cinco folhinhas de louro. E a carne. Vou cortar em cubinhos assim, não tão pequenos também. Depois eu vejo como que vai ficar. Vou dar uma fritada nela junto com o alho também. Eu tô achando que eu vou dividir. Eu comprei muita carne seca. Ah, e eu preciso separar ainda... Que minha irmã vem pra cá, mais nova, né? E eu preciso separar o dela. Porque ela não come carne de porco. Então o dela eu só vou fazer com carne seca. Ó, esse excesso de gordura assim eu tiro, gente. Mas ó, vai assim mesmo. Ah, por isso, gente. Esqueci de ligar a panela. Por isso que não tá. Por isso que o alho não tava dourando. Porque eu esqueci de ligar. Vocês acham que tá muito grande, meu Deus? Porque a coisa ele vai se desfazendo depois, né? Então eu já vou pegar mais este... Não, vou pegar mais este aqui. Pra essa leva de feijão. Aí esses dois pedaços eu deixo pra próxima. Ah, gente. Eu mudei de ideia aqui. Já coloquei toda a carne seca. Porque ela deu uma encolhidinha. Então eu falei assim, ah, já vou colocar tudo. Agora o gato tá descendo pra gente almoçar. Porque a gente tá varado de fome. Eu vou só colocar o feijão. Vamos ver a quantidade aqui que eu coloco. Não quero colocar tanto assim, sabe? Porque essa panela não cozinha. Ó, vou pôr toda essa quantidade aqui. E aí eu deixo cozinhando. Eu temperei, não coloquei sal. Temperei com um pouquinho de pimenta do reino só. Vamos ver. Vou colocar mais água. Pronto, gente. Aí depois do almoço, eu vou lavar a varanda. Terminar de lavar a varanda, né? E aí eu venho picar o restante. A linguiça calabresa. O bacon, né? Aí eu vou fritando. Já preciso esvaziar aquela panela. Então aqui está ótimo. Vamos tampar e vamos comer. Vamos ver se aqui é meu. Essa é a minha, porque eu pedi lasanha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Então é uma mão na roda, porque às vezes quando a gente está na correria assim, ó. Hum, que delícia. Vamos ver a do Gabriel. O Gabriel pediu filé de frango. Filé de frango. Tá com fome, meu filho? Não, é muita. A gente não sente nem fome, né? Vai ficando tonto. Olha que delícia, gente. Então vamos comer. A gente almoçou e vai ser aquela situação de não vou nem sentar pra descansar, gente. Mas o Gabriel já voltou lá pra ativa. Eu precisei de um cafezinho. Eu preciso jogar água naquela varanda pra tirar o produto que já está quase secando. E aí eu vou vir aqui pra feijoada. Eu tenho 20 minutos pra essa primeira leva de feijão ficar pronta. E aí eu separei aqui as panelas. Gente, tá uma bagunça. Mas vamos lá. Deixa eu tomar esse café e jogar água na varanda. E aí eu vou vir aqui. Pronto, gente. Terminei. Lavei a rampa. Opa! Eu quase caí de novo. Gente, eu quase caio várias vezes aqui. Hoje, ó. Ficou limpíssimo. Sabe por quê? Porque eu deixei o produto agindo por muito tempo aqui. Primeiro que eu fui almoçar e tal. Aí depois, na hora que eu vim lavar, o Daniel estava limpando a piscina. Então se eu lavasse aqui com o Daniel limpando a piscina, a água ia toda nele. Então tá tudo limpinho. Deixa eu voltar a rede ali. Preciso levar essas vassouras lá pra dentro. Agora sim. Os produtos. Aqui eu puxei com rodo. Mas eu não vou me matar não, gente. Porque tem muita coisa pra fazer. Deixa que o sol agora vai bater aqui. Aí seca. Aqui eu trouxe essas duas orquídeas que estavam lá dentro. Por quê? Vou mostrar aqui o que vai acontecer aqui. A água dos cachorros. Coloquei aqui. Se der certo essa água deles aqui, gente, eu vou manter, sabe? Vamos ver como que eles vão reagir. Porque o Pedro faz a maior molhaceira. E ali tá mais longe, né? Porque a água ficava aqui, ó. Nessa sombrinha. Ali não. Ela ficava aqui. Enfim, aqui as plantinhas estão ok. Chão limpíssimo. Só essas manchas assim que não saem mais, gente. Preciso levar as coisas pra dentro. Aí depois você tem que lavar a rampa. Tem que lavar essa parte aqui de fora. Lá embaixo acumula água com o pelo deles, né? Tem que puxar tudo, jogar fora. Essa mesinha a gente vai usar, né? Mesinha de apoio. Então o que eu vou fazer? Vou tirar essa planta daqui. Porque ela está lindíssima. Olha, abriu mais uma flor hoje, gente. Tá abrindo ainda, né? E ela não desbota com o sol. LM07. Não desbota com o sol. Olha o tanto de galho dela que eu tenho, né? Que o povo fala material genético. Pra eu fazer enxerto depois. Eu quero ter uma grandona dela. Essa Ficus tá perdendo um monte de folha. Eu acabei de lavar aqui duas vezes. Vocês vão ver. Daqui a pouquinho se bate um vento, já vai cair mais um monte de folha dela. Então essa bonita vai lá pra dentro. Porque essa mesinha a gente vai usar, né? Como mesa de apoio. Olha, gente. Eu não sou de brigar com o Gabriel. Mas se ele molhar minhas RD e queimar alguma com o produto... É detergente de água. Então é... 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 É inseticida. Então não. Ai, gente. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Ela vai ficar aqui. Porque aqui bate o solzinho da manhã. Olha que coisa linda. E aqui ninguém vai mexer, né? Porque se ficar lá, toda hora vai ser um tiro e põe. Porque a gente vai apoiar a copa, essas coisas. Daí esse menino tá atacado querendo lavar essa janela. Essas janelas. Isso aqui é de inseto. Sim, mas uma coisa... Ele quer que eu vá lá por fora jogando a mangueira. Mas olha o que temos ali embaixo, ó. Eu não posso... Ó, Gabriel. Já tá pingando nelas, Gabriel. Se queimar alguma... É detergente. Mas eu... Vai perder a flor se molhar a flor. E eu reguei elas ontem. Não é pra molhar. Gente, tá pingando toda a água ali. Se matar alguma, eu vou deixar de comprar comida pra você... Pra comprar coisa feia. Você vai ficar sem comer, Gabriel. Vou vender suas coisas. Seu celular. Ó, gente, que lindinho. Aí eu não filmo mais. Você se cuida, hein? Eu vou lá fazer a feijoada, mas eu tô de olho no senhor. E com o meu negócio ainda de regar as plantas, ó. Né, Pedrinho? Não deixa seu pai molhar minhas rosas do deserto, tá, meu filho? E você, quando for tomar água, não faça... Não faça melança lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Papai vai fazer feijoada agora. Outra tá aqui, ó. A situação da cachorra. Ah, daí essa orquídea que tava aqui na mesa. Eu também tirei. Aqui a gente vai arrumar ainda. Mas aqui a gente vai ficar vazio. No máximo eu coloco uma florzinha menor. Porque a gente vai servindo as comidas e tal, né? Então evita de tirar embora. Ela já esteja perdendo a florada. Aí aquelas duas que eu levei pra janela do closet. Eu substituí por essa. Aqui a gente precisa passar um pano, ó. Porque faz muito tempo que não chove. Estradinha de terra é assim. Você faz de manhã. No fim da tarde, né, Gabriel? Já tá sujo de novo. Gente, não vence. Agora a varanda fica bem pior também quando fica muito tempo sem chover. Gente, ela é linda, né? Bom, deixa eu ir lá fazer a feijoada. Ó, eu tô achando que essa panela pode ser pequena. Então eu tenho uma maior. Eu vou fazendo que a coisa eu transfiro. Eu ia fazer a feijoada no fogão a lenha, mas já sabe, né, gente? Primeiro que eu vou usar a lenha pra fazer a fogueira. Depois que a fumaceira que vai ficar ali, teria que tirar os cachorros. Iria demorar muito. Então assim, no máximo que eu faço, eu vou deixar a feijoada pronta hoje. No máximo que eu faço é amanhã passar pra panela de barro e deixar pegando gostinho da lenha. Não vou fazer tudo, não, porque demora demais. Já vou deixar o feijão cozinhando, gente. Então eu vou pegar essa panela maior. Vamos ver se vai caber. Eu quero tirar esse daqui, que está com a carne seca. Também não cozinhei muito. Coloquei meia horinha, gente. Por quê, né? Porque se não, depois, na hora que eu for levar pro fogo da feijoada mesmo, com tudo junto, o feijão vai ficar derretendo. Aí também não dá. Epa, Nelinha! Preciso de você, minha filha. Coloquei muita água, então o próximo vai com menos água. Ai, meu Deus, vai. Será que vai caber, gente? Ai, meu pai, certinho. Vou passar uma água nela. Então esse aqui eu vou reservar, porque aí depois que eu fritar tudo, eu coloco de novo. Vamos lá, mais uma leva de feijão. Aí aqui eu vou deixar meia hora só, somente com louro e sal. Não vou colocar mais nada dessa vez, porque enquanto ele fica, eu acho que é o tempo de eu ir picando o restante das coisas. Então, coloquei umas folhinhas de louro, colocar um pouquinho de sal. Ai, tenho medo de exagerar. Não, gente, também não é tão pouco não, né? Porque eu salguei bem a carne. Então vamos ligar. Vou deixar mais aqui no cantinho para não me atrapalhar. Eu vou ligar aqui, então, meia horinha. E aí vai ser o tempo de eu ir picando as coisas. O bolo eu vou deixar por último, mesmo porque eu não quero que ele resseque tanto e eu já cozinhei o leite condensado. Então tá aqui a tampinha. Certo, meia hora. Aqui é o feijão que já tá com a carne seca. Aqui é a costelinha, que eu vou colocar depois para ela também não derreter. Eu já tirei o osso dela, gente, porque tava tão... Tava bom já para tirar o osso, sabe? Eu não gosto também de ficar caçando coisa na feijoada, não. Eu gosto de servir e comer. Deixa eu passar essas coisas todas para cá. Então, essa panela eu já vou usar para ir fritando tudo. Então vou fazer nesse fogo que é mais alto. É isso, tudo prontinho. Vamos lá pegar as coisas para ir picando. Sou meio exagerado. Capaz de fazer a feijoada para o ano inteiro. Vamos tentar aqui ver e vendo a quantidade. Acho que eu vou começar descascando a linguiça calabresa. Depois eu pico o bacon. E aí eu vou fritando tudo na própria gordura, sabe? Porque vai sobrando gordura, com certeza. E aí eu vou tirando o excesso. Agora descascar a calabresa, gente, depende muito da marca, né? Tem marca que é tão difícil de descascar. Eu até prefiro congelar ela um pouquinho antes para conseguir tirar essa casca. Mas essa aqui eu acho que... Acho que essa aqui vai ser tranquila. Olha, me deu trabalho, gente, para descascar, viu? Não foi fácil, não. Mas eu gosto de tirar a pelinha da calabresa, sabe? Então eu coloquei aqui quatro. Agora eu vou colocar uma aguinha para ela não grudar muito no fundo. E eu vou vir com o bacon. Vou picar o bacon. Então eu vou vir com uma aguinha, ó, para ela não grudar no fundo. Então eu só vou fritar na água e na própria gordurinha dela. Deixa eu ver se essa panela esquenta, né, gente? Preciso pegar um negocinho aqui. Então enquanto ela fica aqui fritando, vamos picar o bacon. Então esse couro eu vou tirar, pode ser que se eu fizer mais uma leva de feijão, eu coloque esse couro para cozinhar junto, porque aí dá um gostinho no feijão, né? Então eu vou reservar ele aqui. E vou picar não tão pequeno, porque aí quem não gosta de bacon tira, né? Gente, eu preciso lembrar da carne seca de deixar um pouquinho para minha irmã. Eu vou tentar fazer isso agora já, senão eu vou me esquecer. E vou tacar carne de porco em tudo, ela não come, né? Eu acho que assim tá bom, já vou fritando aqui a calabresa com o bacon. Vou colocar tudo, se ficar muito, aí eu ponho bastante feijão, congelo e vai ficar feijoada para o ano inteiro. Pronto, ó, tirei o couro do bacon, vamos picar esse aqui. Olá, gente! Meu Deus do céu, eu nunca tive tanto trabalho em tirar a pele dessas linguiças. Aí teve umas que eu descasquei, quero nem saber. Fiz do meu jeitinho, senão nem ia terminar hoje. Então eu vou deixar tudo fritar bem aqui, aí depois eu venho com feijão, depois que fritar bem. Já vou tirar um pouquinho desse feijão com a carne seca para reservar para a Rebeca. Aí aqui é a costelinha, ó. Eu queria fritar bem ela também, mas assim que tiver tudo bem fritinho, eu coloco a costelinha para dar uma fritada nela, para ficar com uma cor. Mas eu não quero que ela se desfaça, ó. Eu já tirei bem os ossos, então não tem ossinho nenhum, é só carne mesmo. E é isso, gente. Depois eu vou experimentar o sal, esse feijão aqui já está com bastante alho, louro, pimenta-do-reino. Esse aqui eu só coloquei sal e louro, né? Então eu vou experimentando aqui aos pouquinhos. Vou deixar fritar bem para vir com o resto. Enquanto isso, o gato está ali aspirando aquela parte. Aqui eu limpei ontem, né? Essas prateleiras aqui. Mas eu quero limpar a geladeira ainda, alguns armários. Olha lá o menino trabalhador, gente. E tem muita coisa para fazer ainda. A gente quer lavar a varanda da frente. Tem uns vidros para jogar uma água também. Não sei se vai dar tempo, não. E meu leite condensado cozido está aqui, ó, me esperando. Olha lá, gente. Passei o feijão já para cá. Ah, esqueci da costelinha. Já passei o feijão com a carne seca. Mas eu estou cozinhando agora mais uma leva de feijão. Então, meu Deus do céu, ainda sobrou lá. Vamos lá acender a luz, gente. Já está anoitecendo. Já está escurecendo, né? Para falar a verdade, não sei nem que horas são. Dizer... Gente, tem mais ou menos um mês. Esse mês de julho inteiro. Eu pego o celular, eu vejo o horário repetido. Parece até aquele negócio, né? Mas não sai do celular. Mas não, gente. Às vezes eu estou fazendo um monte de coisa lá embaixo. Subo. Aí eu pego, ó. Olha lá. 16 e 16. Gente, está cedo para estar escurecendo já, ó. Já está meio nubladinho, está vendo? Preciso limpar aqui. Olha a sujeira que está, porque eu reguei as plantinhas. Mas da feijoada é isso, gente. Eu vou esperar aquele feijão 25 minutinhos. E aí eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Está em fogo baixo. Vou ficar mexendo um pouco. Enquanto isso, eu estou achando que eu vou fazer a cobertura do bolo. Não, acho que eu vou limpar. Eu vou limpar a cozinha e vou deixar o bolo por último. Aí eu faço o recheio do bolo, que vai ser um leite condensado, que eu vou bater no liquidificador com creme de leite e depois levo ao fogo baixo para engrossar ele. E aí eu acho que mais tarde eu faço o bolo então. Eu vou agora limpar essa cozinha. E aí eu vou deixar o bolo. Gente, são os malabarismos que tem que fazer. Ai, abre mais, ó. Estou me matando aqui. É cada malabarismo que a gente faz, sobe na cadeira. Não, gente. Pelo amor de Deus, o caminhão passa. O Gabriel hoje até grita, fala não. Porque o caminhão passa, sobe aquele pó. E aqui como é preto, vocês imaginem, né? Fica tudo manchado. Então eu vou limpar aqui, vou limpar essa janela, vou limpar esses trilhos. Pô, gente. Eu só não pensei num detalhe. Como é que eu vou tirar esse sabão depois? Eu só não sei como que eu vou tirar esse sabão. Só se eu for por baixo, com uma mangueira, e torcer para a pressão estar boa. Será que eu devia ter pulado essa etapa, minha gente? Não, mas estava precisando. Aproveita, né? Aproveita que já está disposto. Mas eu estou começando a ficar cansado já, gente. Lava isso, lava que está cansado, Gabriel? Eu estou. O Gabriel já está cansado também. É, eu acho que eu vou lá por baixo com uma mangueira, gente. Para que eu fui inventar? Segui a ideia do Gabriel e usei ali o pulverizador, gente. Olha lá, tudo molhado. Lavei por fora e lavei por dentro. Então está tudo limpinho. Agora o feijão ficou pronto aqui. Deixa eu desligar ele, tirar a pressão. Vou tirar a pressão dele. Que é o que falta para colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar esse feijão, a costelinha. Aqui é o da minha irmã que eu já separei. Só falta engrossar ele. Para eu começar a fazer o bolo. Gente, deixa eu fazer uma coisa de cada vez. O Gá terminou ali, Gá? Terminei. O Gá terminou ali, os cachorros estão presos. Mas olha lá, gente, ó. Eu troquei a água deles, coloquei lá longe. Né, princesa? Olha o que o Pedro fez. A molhaceira que ele faz, ó. Então, gente, vou deixar lá mesmo. Pelo menos ele achou onde está. Porque se for aqui, nossa, ó. Ele ainda consegue sair pingando de lá até aqui. A gente não vence, não. Né, Pedro? Hein, Pedro? A gente não vence. É. A gente deixou só esvaziar essa cozinha aqui. Então vamos passar esse feijão para cá. Ô, Gabriel. Eu acho que deu bastante feijoada, hein? Eu acho. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui. Jesus, amado. Eu não sei quantos litros tem essa panela. Mas eu também, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou... Nossa, ainda esqueci de passar. Pera aí. Deixa eu já fazer agora. Vou passar a costelinha para cá. Eu queria fritar ela, mas ela está tão no ponto que eu tenho medo dela se desfazer, sabe? Então, assim. Deixa eu mexer. E eu vou fazer uma coisa de cada vez. Eu vou fazer o bolo. Aí no final do dia, que já é, né? Já está no final do dia. Mas assim, minha irmã vai chegar bem tarde hoje, gente. Então, à noite, eu coloco ela para ferver. Ficou com bastante carne. Não ficou aquela feijoada com muito feijão para pouca carne. Ó. Falta engrossar. E eu não vou cozinhar mais. Aquele resto de feijão que sobrou, que é isso aqui, ó. Sobrou esse tanto, gente. Eu vou cozinhar para deixar sem tempero congelado mesmo. Então, a feijoada está pronta. Só falta engrossar. Não experimentei sal. Não experimentei nada. Isso eu faço depois, porque eu tenho medo de queimar. Mas, ó. A bichona ficou pesada, gente. Eu acho que eu não vou precisar passar para outra panela, não. Está bem cheia. Está até aqui. Então, vai dar para todo mundo, se Deus quiser. Agora, deixa eu fazer o bolo. Gente, eu vou pegar esse leite condensado e vou bater com creme de leite aqui. Porque eu já vou começar pelo recheio. Eu já deixo o recheio pronto. Eu vou pré-aquecendo o forno. Então, já deixa eu deixar o forno pré-aquecendo para esse bolinho. Eu vou pegar esses dois leites. Ó, aqui ainda tem uma caixa. Que nem o Gabriel comprou isso aqui, ó. Barquinha. Que a gente vai fazer um patê. Então, isso aqui é tudo petisco, sabe? Então, vamos lá fazer esse recheio. Vou colocar dois cremes de leite. Talvez eu coloque até três. Porque eu quero cortar esse bolo em duas partes, sabe? Para fazer duas camadas. Então, vamos passar para cá. Que eu vou bater tudo para depois levar ao fogo. Gente, é... O que eu ia falar? Meu Deus do céu. Ah, eu programei de fazer algumas coisinhas para o café da manhã. Tipo assim, bolo de pão de queijo. Mas não sei, né? Às vezes... Eu sempre exagero. Eu amo isso, gente. Eu amo isso. Deixa eu mostrar para vocês também o que eu comprei para decorar esse bolo. Então, eu passo para cá, ó. Ainda bem que eu já cozinhei ontem essas duas latas de leite condensado. Porque hoje a panela de pressão trabalhou. A bichinha trabalhou mais que nós. Então, aí o Gabriel até... A gente foi numa loja de doce. O Gabriel até falou assim, nossa, você não quer comprar leite condensado pronto? Doce de leite pronto? Nossa, já não estou mais funcionando. Vocês estão vendo, né? Falei, ah, não. Eu gosto desse aqui, que é o leite condensado cozido. Aí eu comprei, gente, vela. Eu vou cantar parabéns para minha irmã também, né? Para mim e para minha irmã. Porque foi aniversário dela. Uns pratinhos. Aí eu comprei isso aqui para a gente colocar o bolo, né? Visto que eu vou fazer hoje. E eu tenho um negócio desse de bolo, mas ficou lá na casa da Maria Augusta, da irmã do Gá. Na última vez que a gente foi, eu fiz uma torta, um bolo. Nem sei o que eu fiz. Levei para lá e esqueci de pegar. Pronto, gente. Vamos passar para cá para engrossar, ó. Gente, porque aí rende, sabe? Quando você faz com creme de leite. E esse... Nossa Senhora, isso aqui é uma delícia. Você pode colocar em torta. Quando, às vezes, eu faço tortinha mini de banana ou só de doce de leite, aí eu não coloco o creme de leite, não. Eu coloco só o leite condensado cozido. Mas nesse caso do bolo, como eu quero que renda, aí eu coloco o creme de leite e depois eu passo para a panela aqui, ó, para engrossar. Então vamos colocar aqui na temperatura máxima. Aí assim que levantar a fervura, eu diminuo um pouquinho o fogo. Aqui, gente, que eu vou usar para fazer a decoração do bolo. Ó, são os flocos de ovo maltine. Acho que vai ficar bonito. Vamos ver. Bolo no forno e uma baguncinha agora para a gente arrumar. Meu povo, não acaba nunca. Vou lavar essa loucinha feijada. Vou esperar um pouquinho para eu começar a engrossar ela ou faço isso amanhã cedo. E agora eu vou fazer um ganache. O Gabriel falou para eu colocar a finalização do bolo amanhã porque pode murchar, né, gente? Então, vou fazer só amanhã. O que mais que eu ia fazer? Ainda tem a geladeira para limpar. Deixa eu fazer isso, vai. Aí eu volto aqui já montando o bolo. Gente, parece mentira, né? Ó lá. Terminei de falar isso. Peguei o celular para ir lá fora. 18 e 18. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? O tempo todo vendo horas iguais. Uma pausa no nosso dia que não foi nada corrido. Por quê? O que aconteceu? Estamos aqui no galinheiro, gente. Eu estava arrumando, sabe tampa de vaso sanitário quando fica bambiando? Eu falei, ah, vou aproveitar e arrumar. Estava lá de ponta cabeça embaixo da privada. Aí o Gabriel, Henrique, corre que está uma gritaria no galinheiro. O boleiro tinha caído. E o perci voou longe. Para a gente pegar esse perci agora? Gente, aí a gente correu agora esse quintal inteiro atrás da galinha com a lanterna. Aí a gente, quando chegava perto, o Gabriel, fecha a lanterna. Aí desligava a lanterna e eu pegava a galinha. Agora estão todos... Não dá nem para vocês verem. Estão todos aqui. Vai ficar maior gritaria à noite, gente. Porque eles estão sem estar empolerados. Eu não sei o que aconteceu. Porque parece que veio um bicho. Mas não, foi só o poleiro que caiu. Será que... Eu acho que na hora de lavar o galinheiro... Vocês não estão nem me vendo. Na hora de lavar o galinheiro, eu acho que eu coloquei mal colocado. E aí caiu. Maior gritaria. Angola corre muito rápido. Enfim, gente. O bolo está pronto. Agora eu só vou montar. O bolo está pronto. 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 Eu acho melhor. Eu tenho medo de dar uma murchadinha. Amanhã eu decoro então o bolo. Mas assim, está basicamente pronto. O bolo está pronto. Super cheiroso. Gente, bolo de pão de mel não tem igual. Eu estou assim, acabado de cansado. Você também. Nossa, eu estou louco para tomar banho. Eu ainda vou cortar o cabelo hoje. Ainda vamos buscar minha irmã rodoviária. Acho que o seu cabelo vai ficar para amanhã cedo. Não, precisa. Não precisa, mas dá pra no banho de amanhã cedo A gente corta, vai Agora vai ficar meio torto, eu acho Não, então não, a gente deixa o Gabriel O Gabriel já não está enxergando bem Então, deixa eu só pesar esse bolo Pra finalizar o vídeo, mostrando esse peso dele Vamos lá, gente, vou pesar esse bolo Ó, zeradinha Ih, não dá pra ver Pera aí Sangue de Cristo Henrique, que susto Pera aí, meu Deus, eu quero ver, gente Deixa, Henrique, deixa, deixa Ah, gente, não, pera aí, eu vou dar um jeito Eu acho que está com uns 3 quilos Gente, oi Henrique Eu sou assim, eu sou assim Gente, eu acho que está com uns 3 quilos Ó, todo sujo de chocolate Tem louça pra lavar, que é assim O que vocês viram hoje, se vocês acharam Que foi muito, não foi Porque a gente faz mais coisa que não filma, né? Com certeza Um beijo, gente, ainda tem feijão pra terminar E coisa ainda pra fazer Um super beijo com esse cheiro, que pena que o YouTube Não mostra, esse cheiro de pão Onde Mel está pela casa Beijo, tchau Meu Deus, portão Eu estou com uma viña E isso aí Eu estou com uma viña